Torre da Rádio Planeta é removida em Carmo de Paranaíba, em Minas Gerais. Após 42 anos, a icônica torre de transmissão da então Rádio Planeta M começou a ser removida nesta quinta-feira, 6 de junho. O equipamento não estava sendo utilizado há dois anos, pois a emissora migra para a frequência modulada FM e passara a transmitir no 101,9 MHz. Inicialmente chamada de Rádio Integração, a Rádio Planeta iniciou suas atividades no mês de junho de 1981, com uma torre de cerca de 40 metros de altura e a sintonia era o 1320KHZ. Posteriormente, o equipamento foi substituído pela atual torre de 117 metros para transmitir em 710KHZ. Permanecendo até 2002, quando foi desativada a migração para o FM, 101,9, a emissora cobriu diversos momentos históricos em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, e ainda se faz presente em diversos eventos que marcam a vida da população carmeense e toda a região. Buscando sempre estar atualizada com o mercado radiofônico, a emissora agora realiza a cobertura dos eventos tanto em áudio quanto em vídeo, mostrando cada vez mais estar presente no meio digital, trazendo informação e música de qualidade aos milhares de ouvintes que acompanham a programação 24 horas. Você pode ficar por dentro de todas as novidades da Rádio Planeta através das redes sociais da emissora também no canal do YouTube, onde são transmitidos todos os programas, reportagens e eventos em alta definição. Então está aí as informações do Gilberto Martins do site Paranaíba agora. Então está aí, parabéns aí pelos investimentos aí, todo o pessoal da Rádio Planeta FM. Parabéns, viu? Olha a torre, vocês estão vendo nas imagens, se eu botar em tela cheia aqui para vocês acompanharem. A torre era muito alta, 40 metros, mas também é muito alta para ir. Rapaz, é alta que isso é a gota, eu mesmo tenho medo de altura, não vou mentir. Muito, muito, muito alta. Então está aí, investimentos aí na Planeta FM. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, falar mais online, está certo?